E aí galera, acabei de abrir aqui Quest for the Golden Duck, um jogo que foi lançado agora dia 24 de janeiro e os devs dele é a tal da Bigosaur, que eles já fizeram anteriormente um jogo que eu conferi que é o Son of a Witch, um rugelite, mesmo estilo visual inclusive só que esse jogo aqui tem uma pegada bem diferente, ele é extremamente inspirado no Pac-Man então você vai ter um labirinto onde o seu objetivo é coletar o ouro, fugir de alguns inimigos que vão atrás de você e tem até aquele power-up clássico que te deixa matar os inimigos que te seguem, enquanto ele está ativo mas também tem outros power-ups novos que eles fizeram e a campanha dele é composta por 100 fases, ele tem um multiplayer só local para até 4 jogadores então você pode jogar tanto cooperativo na campanha, o modo Adventure que está selecionado quanto jogar um modo versus onde, como se fosse no Pac-Man, um dos jogadores vai controlar o fantasminha para perseguir o Pac-Man mas no caso aqui você consegue fazer vários formatos, 2x1, 1x1, 2x2, mas seguindo a mesma lógica mais ou menos então eu não cheguei a conferir ele ainda, mas achei uma proposta muito interessante basicamente uma releitura do Pac-Man com algumas características modernas mas mantendo a essência dele muito próxima realmente do Pac-Man original o Pac-Man tem uma história bem curiosa, eu vi inclusive essa semana meio que sem querer não relacionado a esse jogo mas que o desenvolvedor do Pac-Man pensou justamente em fazer um jogo que poderia ser jogado por mulheres que na época os jogos eram muito voltados para homens, muita questão de ação, com violência e ele pensou em uma coisa diferente que pudesse agradar ambos os gêneros e principalmente ser um convite para as mulheres lá na época dos riberamas mesmo então muito legal realmente fazer uma homenagem a um jogo desses óbvio que eles não podem usar o nome Pac-Man de forma alguma, se não toma um processinho bonito mas muito interessante mesmo os indies que costumam fazer releituras de jogos clássicos e ele aqui fazer uma do Pac-Man especial, fazer com toda uma ambientação específica e tudo mais vamos lá então, vou conferir primeiro o modo Adventure o modo Versus eu não vou conseguir jogar efetivamente porque não tem Moots mas eu posso entrar nele e testar, controlando os dois Joysticks aqui para ver como é que funciona, até que ponto é mas primeiro eu vou focar no modo Adventure mesmo que é o modo Cooperativo ele não tem em português, inclusive, não sei quanto diálogo vai ter o jogo também, se necessário mas de qualquer forma ele tem o suporte a traduções externas com certeza vai ter uma alma caridosa que vai fazer uma tradução em português e disponibilizar eventualmente o jogo é novo, o jogo é indie, então em si só ele não tem isso, tá bem? vamos lá? aqui não sei se são capítulos, né? como ele falou que são 100 fases, devem ser capítulos vou começar aqui nesse aqui aqui é o local que eu entro com os jogadores locais, tá? então eu entrei com o Joystick, aí tem os personagens, deve ser só visual deixa eu ver se eu consigo entrar aí, eu consegui entrar no teclado também, tá? então é um daqueles jogos que você pode com um Joystick você consegue jogar cooperativo, né? um no Joystick e um no teclado agora se dá dois no teclado, eu não sei confirmar, tá? eu tô tentando apertar aqui algum outro botão eu cheguei a apertar o Z para entrar mas eu acho que dificilmente jogos assim costumam permitir múltiplos jogadores no teclado tá? pelo visto não então tá, vou entrar sozinho primeiro nossa senhora, muito texto ó, vamos dar uma olhada na interface a gente tá controlando o personagem só funciona o analógico, tá? controle analógico, o digital não tá funcionando aí lá em cima, à direita, tem o level 1 tem uma barra de tempo, bônus, que tá acabando vamos ver esse texto aqui que tá falando você encontrou um túnel procurando por tesouros num castelo abandonado que os prisioneiros usavam para escapar dela sua missão é encontrar o pato de ouro vamos ver, o tempo acabou tá, talvez se eu completasse a fase antes do bônus do tempo acabar eu ganharia uma vida, né? parece que era isso tá, não tem nenhum botão, tá? por enquanto é uma coisa secreta pra cá ó, você consegue andar na diagonal, tá? não é um jogo que você fica travado fácil você pode usar analógico tranquilamente tem alguns jogos de navegação assim que eu joguei esses tempos do fantasminha que você ficava travado na quina, né? esse aqui a navegação tá perfeitinha, tá? não tô ficando travado de forma alguma só que a animação, né? tem hora que fica pra um lado tem hora que fica pro outro de acordo com o quanto o analógico tá pra uma quina, né? mas funciona perfeitamente é o que importa então, o objetivo é pegar todo o ouro gemas não tinha, né? mortes não tinha beleza uma força do mal está aqui ó, não vou tocar no analógico parece que ele só vai começar o tempo quando eu começar a andar, tá? então vamos lá alguns prisioneiros embora prisioneiros estavam mortos há décadas seus corpos foram animados e os cães guarda ainda estão vivos vai entender a lógica, né? tem que eles comeram os prisioneiros assim que você tocar a sua primeira moeda a cela vai ser aberta e eles vão sair colete ouro pra escapar pra próxima fase beleza? é, aqui não vai ter perigo aí você vê que eles andam em nome de uma cidade que eu ó, ganhei a vida extra por terminar com o tempo rápido, né? quando você andam em corredores você vai notar buracos no chão se você ficar com o olho apresente cuidado espinhas vão sair etc e tal aqui é meio que um tutorialzinho ainda, né? ó, aqui é uma armadilha que deve subir barulhinho bem amador, né? bem gritando indie mesmo ah, eu preciso ir naquela escada pra sair ali ó, não começou a contar o tempo ainda será que é quando eu peguei a primeira moeda também? é, eu peguei a primeira moeda começou o tempo você não pisa no espinho, tá? eu tava com medo de andar sobre o espinho mas você não pisa sobre ele diretamente ele só limita o seu andar senão isso é bem difícil navegar ali, viu? cães guarda correm retos nos corredores nunca virando em uma um cruzamento se eles te verem eles começam a correr em sua direção e vão continuar correndo reto até perder sua visão esconda atrás de paredes para evitar e ande atrás ande nas costas deles depois que eles passam é isso que eu vou ter que fazer aqui pra ver se dá certo eu nunca fui muito bom em Pac-Man, tá? ó, ele me viu? me viu ah, talvez ele me mate aqui ah ah, vou morrer beleza ó, o tempo continua, tá? não recomeçou o tempo acima de tudo num jogo de padrão, né? ó ferrou ferrou, 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 ferrou ferrou, ferrou, ferrou vou morrer de novo aproveitar e levar ele pra cá ó aí dá pra você fazer isso, né? já que eu vou morrer leva ele aqui morro aqui feliz ah, ele reseta sacanagem é, ele eu não sei como é que ele virou de costas tão rápido, né? ó, deixa eu sair daqui pra ele não me ver bem no canto é, na hora que ele fica ó, eu posso morrer de novo quase né? não, ó ele te vê de costas mesmo tá muito certo não, né? que ele fala pra andar nas costas dele depois que eles passam por você não tá dando certo isso não não sei se é bug né? ou tenho que entrar bem depois ó, agora eles me alcançam vai terminar a fase antes tá, então entendi errado, né? questão de interpretação de texto ó, perdi duas vidas, né? ah, você vai encontrar a mãe pega uma paciência secreta vamos ver deixa eu dar uma examinada no layout ah, tá tem uma escada aqui, ó se eu precisar tipo aqui ah, meu Deus ele vai me pegar ele vai me pegar ó, meu Deus e aí? o que acontece? ah, ele para de seguir ele ia entrar aqui cara será que ele sai daí? é, eu acho ah, agora sai ah, perfeito ferrou, 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 ferrou ferrou, ferrou, ferrou ó, ele ele realmente olha de costas, viu? então é interessante eu cheguei até a ver alguém falando do Pac-Man e cada fantasminha no Pac-Man normal tem um comportamento padrão tem um que corre de você tem um que corre atrás de você tem um que corre aleatoriamente eu também não sabia disso não não sei se confere vamos lá ah, seguindo o projeto de de moedas tria de moedas você pode, né correr em grandes gemas assim que você pegá-las uma grande energia começa a fluir suas veias por alguns segundos você se sentirá invencível com os poderes para banir os inimigos antes que ele acabe essa é a famosa pílula do Pac-Man, né deixa ele comer os fantasminhas aqui parece que vai ser algo meio similar deixa eu pegar essa aqui primeiro ó, eles correm de você depois disso beleza, deu certo depois que passou dos cachorros você vai ver os queridos animados andando eles não tem olhos então eles não te veem os queridos andando aleatoriamente ignorando você a menos você os toque então eles encostam em você por acidente, né totalmente random aí assim para quem entende do jogo coisas aleatórias geralmente são inferno, né você não tem como prever não tem como saber um padrão pode virar pode não virar então é bem difícil você tem que tentar realmente não dar margem para que ele vire e te pegue, né não pode entrar em lugares que talvez ele consiga te deixar empurralado e se por acaso ele entrar ele te mata, né tem dois tipos de mortos-vivos esse novo tipo pode te ver em corredores então esse tem olhos os necromantos são inteligentes quando eles acertam uma parede eles nunca viram nunca dão as costas do caminho que eles vieram ah, então ele não fica batendo para lá e para cá, né ele aprende mais ou menos assim a navegar na fase para não entrar em lugares sem saída ou que ele já já verificou, né já, já viu que tinha algo ali ó, tem um dando voltas ali, não deu muito certo isso não e aí então esses podem me ver e navegam bem, né ó, ele vê de costas também é um inferno essa galera que tem olho no mano nunca perdi a chance de ganhar uma vida extra ó, perigo hein que perigo aquilo ali esses dois se juntam pronto assim que você pega uma dessas gemas mágicas inimigos começam a correr de você aparentemente eles sentem seu poder seus tá, beleza depois que você destrói um a célula a o portão da célula fecha e outro aparece no ar não entre o negócio é tentar não pegar isso né, deixar pra depois ó ó que foi um cego né aproveitar ó ele mostra um tempinho de contador aqui ó é uma coisa que eu sentia falta no Pac-Man né quero descer ali e pegar aquela ali vamos ver se eu consigo ó vamos lá vai dar certinho certinho beleza fase 11 em corredores você pode encontrar uma planta é um trevo né ah deixa invisível é é você fica invisível não fica imaterial cara presta atenção é só pra ele não te seguir né é e funciona o que a tradição de texto tá ruim hoje essas plantas se tornam muito mais fácil correr atrás de inimigos o poder de gema dura muito menos do que o poder da invisibilidade ok mas tem que meio que adivinhar né se tá acabando ou não ó você corre um pouquinho mais pouca coisa né nossa se ele vira ele me pega um cego um com olhos ver cada um tem um barulho diferente né isso deu certo que bom que não viraram pra cá né uma porta trancada encontrei uma chave ok e agora agora que eu pegar a chave já libera será tá peguei a chave ó olha a sacanagem que é isso aqui eu não entendi muito bem porque que tinha tanto power up ali não né enquanto é um stash de bombas magia elas não explodem elas congelam os inimigos em blocos de gelo congelam inimigos na hora certa pra passar sobre eles será que ah tá você pega ela explode já congela todo mundo ok não tem um contador de tempo né se estende vai que morre morre isso eu não tinha como saber né tinha que testar melhor testar agora do que ah não vai dar tá vou ter que congelar de uma forma que eu possa ir lá e pegar o livremente né ai é burro ferrou ferrou tem restart não ferrou fiz errado é muito inimigo né eu vou ter que ir na raça nossa senhora rapaz que que é isso nossa senhora olha isso vai ter um lugar de armazenamento tem barris caixas e lá 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 vai mover eles eles são indestrutíveis eu achei que ia ter alguma coisa no jogo mostrando a duração de cada power up né coisa visual mas pelo visto não vai dar certinho ai não consegui a boa vida extra beleza entrada do castelo tá na frente de você entrada principal complete a fase pra destrancar o segundo capítulo na verdade já tá destrancado né ah eu preciso pegar a chave peraí ah tá vai abrir olha isso sacanagem pegar aqui prontinho aí ele volta pro menu e aí começa aqui o segundo capítulo né tranquilo tutorialzinho bem interativo por isso que você pode pular né esse primeiro aqui é o tutorial você pode pular ele se não quiser você já viu aí como é que funciona essa é uma fasezinha normalzinha tentar não jogar tanto tá é um jogo que é interessante que assim ele tem uma pegada meio puzzle né por assim dizer tem uma forma ah mas assim não tem uma resolução correta né você pode resolver de várias formas vários caminhos e como tem a parte aleatória dele também olha isso timing corre 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 não precisava ter pego ele né que besteira eu vi que tem o zero ainda né se não tinha morrido ali então como eu tava falando né ele é meio que um jogo de puzzle mais livre né com resoluções livres apesar que as fases não são procedurais como tem um elemento de aleatoriedade no padrão dos inimigos é sempre uma surpresa né não necessariamente você vai conseguir jogar uma fase e fazer o mesmo caminho duas vezes às vezes é impossível às vezes você morreria fazendo isso então é interessante realmente é um misto aí de um jogo de ação e puzzle bem simplesinho né a jogabilidade dele é muito simples mal tem botão né se não aperta nenhum botão é tudo só de passar por cima então nisso é um jogo que é bem amigável né tô só invisível agora pronto eu achei bem interessante mesmo né não é uma super obra-prima mas não vai ter progressão não vai ter habilidades não tem aquela camada de complexidade que a gente às vezes é habituado hoje né nos jogos é um jogo bem arcadesco mesmo apesar de não ter pontuação placar que geralmente jogos arcadescos costumam ter né é uma experiência bem interessante tipo especialmente pra quem não chegou a jogar o Pac-Man né é uma forma da pessoa conseguir experimentar e também pra quem jogou e gosta também é uma forma diferente de reviver né podia ter que pegar ele mas vamos ver ó não tá fácil tá complicado agora eu tô sem power-ups hein tem que ser na raça aqui o final tranquilo a galera foi pra lá fechou é então assim a única coisa que eu penso é isso podia ter um sistema de placarzinho acho que não custava nada né talvez até qualquer placar online poderia ser né eu particularmente não ligo pra isso mas poderia ser um incentivo né fazer a fase no menor tempo fora aquela questão aquele incentivo que se tem de de ganhar vida extra né que já é alguma coisa claro mas seria interessante pras pessoas fazerem mais vezes as fases né jogar várias vezes e tal e agora ferrou ferrou tô com carinha minha cola aqui ó não vai sair nunca né saiu só porque eu falei ai 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 errou caramba meu deus vem cachorrinho vai acabar o tempo nossa ai foi azar né o cara é cego foi azar ai é o random o random ferrando a minha vida vocês viram que resetou o número de vidas né quando eu terminei o primeiro capítulo então assim o jogo não tem progressão permanente a única progressão que dá pra dizer que é permanente dele é liberar os capítulos ai eu fiquei com medo do cara virar ali ai tipo agora errou ferrou ferrou ai 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 não tem pila não tem nada né ui caramba eu não vou eu não posso ir ali porque tem um cachorrinho né o ideal seria fazer o cachorro vir atrás de mim junto com ele isso aí perfeito ai a não ser que aconteça aí esse é o efeito random né ele podia me matar se tivesse uma moedinha pra lá eu tava morto muito provavelmente não ser que ele virasse pra cima mas eu teria que esperar ele virar pra cima e ir atrás dele né por pouco né só foi emocionante esse final aí enfim é isso aí né é um é um morrer ai nossa ah tentei chegar ali primeiro não deu você vê parece que eu sou um pouquinho mais rápido que eles né pouca coisa não é algo milagroso mas realmente eu sou um pouquinho mais rápido deve ser aí 10% 20% né alguma coisa assim e o número de powerups reduziu bastante né naquelas fases iniciais tinha muitos powerups e aqui os powerups estão bem contadinhos agora né ó ferrou 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 isso aqui não pode acontecer né enfim acho que já deu pra mostrar a campanha né não vai ter mais nada complexo aqui pelo visto acho que não vai ter powerups a mais e vai ser isso aí com mais fases ainda não sei quantas fases vai ter ainda não contém o número de fases no capítulo de tutorial né devia ter contado eu saberia exatamente quantas fases tem fora do tutorial beleza aí vamos fazer o seguinte eu vou sair aqui pro menu é eu vou começar desde a primeira fase é não dá pra parar entender um capítulo e continuar é infelizmente não tem como sempre começa desde o começo do capítulo não tem seleção de fases nem nada então queria testar isso mesmo tá aí pelo visto tem terminal 2 pra liberar o 3 número 3 pra liberar o 4 número 4 pra liberar o 5 zerou fechou né não vi dificuldades nele né então também é meio limitado nisso acho meio difícil conseguir colocar dificuldade né se fosse o que o inimigo andar mais a sua mesma velocidade que você ou mais lento ainda né alguma coisa assim mais powerup menos powerup nas fases né mas com certeza seria interessante pra dar uma rejogabilidade maior né isso aí não tem finalmente a gente tem aqui o modo versus eu vou entrar aqui você vê que eu tenho os personagens que você entra com o time dos heróis e os inimigos no time dos monstros tá então é aqui que você escolhe o time então eu vou entrar aqui com o comerói aí como eu vou entrar apertei A no teclado aí eu já testo a jogabilidade do teclado tá ó já entrou já foi ó além dos controlados pelo computador que estão aqui dentro tá aqui o cachorrinho avulso sendo controlado pelo player 2 tá eu tô utilizando as setas pra andar e vamos ver se é a mesma velocidade ele não pega powerup e é bem mais lento né não sei se é se é lento igual os outros inimigos vamos ver se é igual você quer mais lento ainda não mesma velocidade ó pra ver né e aí é recongelado da mesma forma e pegou ganha ponto né pra eu fazer um ponto eu tenho que pegar todas as moedas bem simples né mas muito interessante realmente fazer um pacman competitivo né é uma das das noções do jogo e também assim dependendo o jogador não vai nem conseguir diferenciar se é um boot né digamos assim um um inteligente artificial aí da fase correndo atrás ou se é um jogador mesmo né vamos lá o random é um inferno sacanagem né fazendo isso aí o cara não consegue ganhar nunca você fica defensivo nas moedas eu não sei como é que o cara vai fazer né teria que ter algum powerup guardado pra finalizar a fase né porque imagina você fica aí ah falta essa moeda aí você fica aqui como é que o cara faz não faz né aí então realmente ah continua de onde parou ah acabou o tempo ah resetou a fase entendi muito bem porque que deu um ponto pra mim será que eu consegui pegar moeda não né ó ó matei o jogador ele renasceu aqui né então você consegue fazer umas coisas né ó não deu certo impedir ele de pegar o a gema ali não deu certo não enfim é é interessante é uma uma leitura diferente mesmo a proposta do jogo a proposta do jogo é extremamente simples né mas executada muito bem né acho que poucas coisas que eu vi que poderiam ser melhores mesmo acho que talvez colocar dificuldades pra pra aumentar um pouquinho a jogabilidade ou até o desafio de quem preferir uma coisa mais difícil né acho que não custaria tanto assim o desenvolvimento valeria a pena né o custo disso e talvez uma questão de placares também poderia ser interessante claro como ele não tem seleção de fases né meio difícil vou colocar por capítulo não sei quantas fases cada capítulo tem vai ser no mínimo umas 20 fases pra ter 100 fases ao todo né a média aí seria 20 por capítulo então vou chutar que seja mais ou menos isso cada capítulo tenha e aí é bastante né opa quase hein eu consegui já despistar ele mas você tem que andar mais rápido dele pra conseguir despistar né senão você não vai despistar nunca igual aquele cara na minha cola lá que eu realmente demorei muito pra despistar né aí aqui é o momento realmente você tem que deixar a a gema guardadinha né pra hora do do pipoco aí pro final da fase 3 a 2 então vamos sair aqui do menu você vê que você não escolhe as fases né pelo menos um jogador por time é necessário vamos lá aí dá pra jogar 2x1 aí o carinha começou aqui no canto começa mais ou menos como uma partida de Bomberman né cada jogador numa quina da fase enfim é isso aí acho que deu pra testar o jogo mostrar aqui as possibilidades dele né o co-op aqui vai ser normal né não vai ter nada demais a vida é compartilhada vamos ver o que acontece então quando o jogador morre vamos lá nossa um morreu perdeu difícil hein realmente o jogador ruim afunda muito né afunda muito mesmo porque a vida é compartilhada e se morrer um parou a fase né não dá pra reviver aliado é bem complicadinho né complicadinho não é tão fácil não acho que aí é meio complicado ficar um jogo mais inacessível pra pra crianças coisas assim né realmente é uma pegada meio complicada essa difícil né e como parece que aumenta o número de inimigos de acordo com o número de jogadores fica bem difícil realmente né claro que cada jogador pode tentar chamar um inimigo pra um canto e tal aí se acontecer os jogadores se encontrarem provavelmente vai dar morte porque vai ter um inimigo seguindo um outro inimigo seguindo outro vão se encontrar e vão ficar encurraladas né então é difícil mesmo viu gente eu acho que é um copy bem difícil especialmente essa parte da vida aí não facilita muito e como não tem uma dificuldade no jogo né pra de repente determinar o número de vidas iniciais ou de vidas infinitas né é uma coisa que eu sinto falta às vezes em alguns jogos né que claro jogos antigos não tinham né realmente era isso pronto acabou alguns jogos antigamente tinha pra ser selecionado por de vidas iniciais e tal mas era não era tão comum assim especialmente nessa na época do do pack bens não tinha configuração de nada praticamente enfim né deu pra ver aí o desafio do jogo realmente co-op é bem maior né até pra não utilizar todos os power ups juntos né cada hora um usar em turnos pra não acabar com todos a fase e é uma coisa só que eu tenho que testar se quando pega uma invulnerabilidade pra um todo mundo fica vulnerável vamos ver não só ela fica invulnerável só ela fica invulnerável então alguns power ups vão ajudar o único power up que ajuda todo mundo é o de congelar parece né o de congelar pode ser que ajude todo mundo simultaneamente mas o de invisibilidade e o de vulnerabilidade não então complicado né o jogador tem que pegar e realmente ir atrás dos inimigos né pra valer a pena no multiplayer ou pra finalizar a fase né como geralmente eu deixo complicado tem uma série de complexidades apesar de ser um jogo muito simples né bem intuitivo também tem essa camada de complexidade aí que o co-op acaba fornecendo onde você tem que dividir as coisas e tem mais inimigos ainda às vezes um chama atenção do inimigo pro outro lá pegar o que tá faltando se não tem power up né dá umas estratégias bacaninhas também né pra se imaginar mas é isso gente esse é o quest for the golden duck né cooperativo local apenas pra 4 jogadores né e competitivo também local até pra 4 jogadores aí no modo versus bem interessante a tomada deles jogo extremamente simples jogabilidade extremamente simples não tem nenhum botão que você aperta durante a fase é só direcionais mesmo é a navegação bem tranquila mas né vamos ver aí se vai ter algum patch se vai ter alguma coisa adicional né os jogos da da bigo sorrow pelo menos o son of a witch teve bastante atualização teve o modo extra que fizeram depois fora o modo rugelite o modo de aventura mais acessível então eu espero que nesse quest for the golden duck ele também consiga ter um um pós lançamento né com atualizações interessantes que expandam as possibilidades do jogo né acho que o jogo tem uma base muito boa tem uma execução bem legal mas com certeza tem muitas coisas que poderiam ser melhoradas nessa parte da dificuldade hoje mesmo penso em uma dificuldade mais modular por jogador de repente um jogador você poder colocar ele no easy ele anda mais rápido né coisas assim não sei se se casa com o jogo se se fica legal mas poderia ser interessante no caso de você jogar com uma criança uma pessoa que não seja gamer e facilitar um pouquinho a vida dela né dar mais chances de sobrevivência a ela ainda mais no jogo aqui que um morreu para o jogo que todo mundo perde a vida né enfim é isso e o fato das vidas serem compartilhadas também pesa um pouquinho né uma coisa que é meio controversa na maioria dos jogos e aqui é duplamente controverso né porque um morre além de resetar a fase pra todo mundo resetar entre aspas né cada um voltar pra sua mult inicial mas as moedas se mantêm parece se um jogador afunda realmente dá game over na certa não tem o que fazer então é isso gente Punch for Mano Duck cooperativo local pra 4 jogadores é um grande achado aí pra pra fãs de Pac-Man ou pra quem não conhece Pac-Man e quer ver uma versão modernete altamente indie dela né é bem interessante muito bem executado é bem simplesinho também acho que é bem baratinho também e lembrando né como ele não tem um modo online não sei se vai chegar a receber né o Sonofalt tinha acho estranho o jogo deles terem então eles tem o conhecimento pra fazer o jogo online mas não sei se vai receber não vi nada sobre isso que ele vai receber ou não o modo online mas de qualquer forma dá pra jogar online utilizando o Parsec pra quem quiser sempre tem essa opção em todo jogo no cooperativo local então é isso gente valeu falou e até a próxima